MIGAÇO QUE NECA UINA MIGAÇO QUE NECA UINA IXA VENHA MANA NECI PIA IXA VENHA MANA NECI PIA YENAMUTANANANZIA YENAMUTANANANZIA IXA VENHA MANA NECI PIA IXA VENHA MANA NA VENHA MANA NECI PIA Miga suki lega unhina, Miga suki lega unhina Misha benyamara nipia, E di nyamara nipio Yena futa ganazia, 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 E di nyamara nipio Amém. 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 Amém.